Norma Bengel está no ar atualmente, eu não vou dizer em duas novelas, porque a fase de Os Imigrantes, da qual ela participou, Os Imigrantes está em reprise na TV Brasil, uma segunda reprise, muito perto de uma primeira que houve, Norma Bengel só faz a primeira fase da novela, essa primeira fase já passou, então eu não vou dizer que ela está em duas novelas ao mesmo tempo, mas está no ar no Canal Viva, no papel de Vera Nogueira, a desagradável, a vilã, a mau caráter de O Sexo dos Anjos, novela de Ivani Ribeiro, que foi produzida originalmente entre 1989 e 1990, exibida nessa mesma ocasião pela TV Globo, foi uma novela das seis, e é uma nova versão de O Terceiro Pecado, uma outra história da Ivani Ribeiro desenvolvida em 1968 para a TV Excélsior.